Fascínio Fascínio tenho eu, por falsas louras, aia negra, lingerie Com sarcas, sobrancelhas, feita lápis e perfume da Coutinho Na boca, dois pivores tão graciosos, entre joias naturais E olhos tais minúsculos aquários de peixinhos tropicais Eu conheço, assim, uma dessas mulheres que o homem não esquece Ex-atriz de TV, hoje é escriturária do INPS E que há dias atrás Venceu lá um concurso de missa e sua terra Na noite da vitória emocionada Entre lágrimas falou Nem sempre minha vida foi tão bela Mas o que passou, passou Dedico este título à mamãe Que tantos sacrifícios fez Pra que eu chegasse aqui ao apogeu Com o auxílio de vocês Guardarei para sempre Seu retrato de missa e concerto e coroa Com a dedicatória Que ela em letra miúda Que ela em letra miúda insistiu em fazer Pra que os olhos relembrem Quando teu coração infiel esquece Com um beijo, Margot